Muitas pessoas, elas têm dificuldade, elas não têm tanta clareza, assim, quando a gente fala da execução de uma obra de steel frame. Quantas vezes eu vi um cliente começar pelo meio? Então a partir do momento que a gente tem clareza de todas as etapas em que deve acontecer uma obra de steel frame, a gente consegue fazer uma otimização muito grande nos nossos custos de mão de obra e os custos indiretos também, tá? Então aqui eu vou estar mostrando quais são todas as etapas para a obra acontecer, desde do projeto até a entrega das chaves para o seu cliente. Quando a gente tem todas as etapas, a gente consegue montar um planejamento de obra extremamente assertivo. A gente consegue ter os custos diretos de material extremamente claros. a gente consegue ter os custos indiretos de mão de obra, né? A partir do momento que a gente tem as nossas planilhas de produtividade que vocês têm, a gente consegue saber o nosso volume de atividade, quantos metros quadrados de pintura, quantos metros quadrados de cerâmica, quantos quilos de aço, quantos metros quadrados de laje. A gente começa a ter esses números, né? E aí a gente tem uma previsibilidade dos custos de mão de obra inclusive, tá? Então a gente tem a clareza desses números e a gente consegue montar a obra, né? Eu brinco que quando a gente tem um steel frame, todo o planejamento é opcional. Você pode fazer uma obra extremamente acelerada com atividades concomitantes, ou você pode fazer uma obra mais lenta e com uma equipe reduzida. Isso vai depender o quê? Da urgência dos seus custos indiretos. Por exemplo, a Flaviane. A Flaviane está dando preço para uma obra em outra cidade, que ela vai ter custo de alimentação, de deslocamento, de hospedagem. Ela vai ter custos indiretos altíssimos. Para a Flaviane, talvez seja interessante ela criar o quê? Atividades concomitantes. E isso acontece em que e como? Como é que é isso, Helena? Como é que é uma atividade concomitante? Vou dar um exemplo. Eu posso ter numa casa de dois andares a estrutura sendo montada no segundo pavimento e no primeiro pavimento já está começando o quê? O fechamento das paredes, a passagem das instalações. Então, eu consigo ter atividades concomitantes. E a partir do momento que eu entendo quais atividades podem ser concomitantes, o meu planejamento se torna muito mais claro e muito mais assertivo. Além disso, a partir do momento que eu entendo todas as etapas e todos os processos, eu consigo montar também o meu histograma. O que é o meu histograma? O meu volume de pessoas na obra. Isso acontece de que forma? Vai existir momentos na obra que eu vou precisar de uma pessoa. Vai ter momentos na obra que eu vou precisar de 10 pessoas. Isso por quê? Porque eu posso ter atividades seguidas que me demandam um volume de pessoas diferentes. Mas a partir do momento que eu organizo essas atividades concomitantes, eu posso montar o quê? Um histograma um pouco mais linear. Ao invés dele ser crescente ou decrescente, a gente consegue manter um histograma um pouco mais linear, tá? Esse planejamento, a gente consegue, gente, inclusive montar a partir daquela tabela que a gente tem de volume de pessoas e dias e produtividade. Então, eu busco sempre para vocês, né? Alusão às ferramentas que a gente já viu nos nossos treinamentos, tá? Então, essas tabelas de produtividade, essas planilhas que a gente tem de controle, conseguem trazer um planejamento muito mais assertivo para a gente, né? Para vocês terem uma noção. Semana passada mesmo, a minha equipe estava brigando com o cliente, que o cliente se esmou que queria fazer o projeto dele de Steel Frame, a obra dele de Steel Frame, com um estudo preliminar de arquitetura. E eles chegaram num ponto que eles falaram para o cliente, olha, eu prefiro devolver seu dinheiro do que trabalhar em cima do estudo preliminar, não tem cabimento. Porra, se você não quer gastar dinheiro com um projeto de arquitetura, é melhor você nem começar a obra, senão você vai economizar em coisas que não têm sentido. Então, esse posicionamento, gente, é muito importante. A gente precisa ter esse posicionamento. E por que eu trago isso para vocês? A partir do momento que a gente trabalha com inovação, a partir do momento que a gente trabalha com tecnologia, a gente tem que defender, sim, que os processos sejam claros, sejam corretos, sabe? A gente não pode ficar aceitando esse jeitinho brasileiro. Cara, quantos brasileiros a gente conhece que faz uma obra inteira só com aquela planta baixa feita no Word, no PowerPoint? Então, a gente não pode aceitar isso, tá? A partir do momento que a gente trabalha com Steel Frame, a gente precisa disso para a gente vender qualidade e vender garantia e vender segurança que a gente tanto preza, né?